Eu acho que o grau do pecado... Conhecer Deus e negar a Deus. Isso é o inferno, é a escolha pelo inferno. É o pior pecado. Eu já não digo nem o pecado, é uma opção, uma liberdade. Sim, todo mundo tem um livre arbítrio. Porque o pecado não pode ser escalonado como médio, grande, pequeno. O pecado é uma dimensão, o pecado não é um ato, ele é uma dimensão. Sim. Então, o pecado, não existe o pecadinho e o pecadão. Existe uma dimensão espiritual chamada pecado. Mas é que eu vejo que esse pecado, Jesus vai falar, eu te amo. Mas você vai ficar de cá. Você não vai sentar na mesa aqui comigo jamais. Eu particularmente não acredito que Jesus faça isso. Ele pode muito bem tirar você da mesa, porque você fez a escolha antes dele de não estar ali. Sim. Tanto que quando ele fala para Judas, ele diz, levanta e vai fazer o que você precisa fazer. Porque ele tinha que sair para ir chamar os mestres da lei para prenderem Jesus. Então, Jesus não tira Judas da mesa simplesmente porque estava com raiva, ou porque simplesmente não queria aceitar a situação, não. Porque Judas já tinha combinado que ele sairia para fazer. Então, Jesus fala, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Isso chama-se liberdade. Porque se Jesus falava, você não vai sair da mesa, ele não teria ido chamar os mestres para prenderem Jesus. Não tinha tráfego. Ele não teria sido preso. Jesus respeita aquilo que é a individualidade de Judas e a liberdade de Judas. E Judas fez a escolha de viver a sombra. Porque no último instante ainda tem o arrependimento, que é um... Tem o arrependimento. Que é um bem maior que você pode fazer para si mesmo. É se arrepender de verdade. Por isso que muitas pessoas falam, mas e se Judas arrependeu? Porque a escritura fala que ele tirou a própria vida. É possível um arrependimento? É possível. Mas por que Judas tirou a própria vida? É uma forma dele mostrar que ele estava arrependido? O arrependimento seria voltar e pedir perdão. Tem gente que não sabe falar perdão. Mas é aí que está. Ele viveu três anos junto com os outros onze. Pedro também negou Jesus e foi embora para a Galiléia. Quando chegou ele falou, o que eu estou fazendo? Ele é o Senhor. Ele pode perdoar o que eu fiz. Eu sou pequeno, ele é grande. Pedro volta para a Judéia, volta para Jerusalém. Porque sabia que o perdão do Senhor era maior do que a negação dele. Por que Judas não fez isso? Porque era vaidoso demais para dar o braço a torcer. O que expulsou Adão e Eva foi a vaidade. O que condenou Judas foi a vaidade. E o que está levando muita gente hoje para o inferno é a vaidade de achar que é superior aos outros. O fato de Judas ter tirado a própria vida e a gente associar isso a uma vaidade, com certeza. Até pelo tempo que você já estudou, você sabe que tem um fundamento muito lógico. O caminho é esse. E hoje a galera vive de muita vaidade na rede social e tudo mais. E a galera está suicidando para caramba. Assim, todo dia. Sempre teve um suicídio, sim, mas próximo de mim, por exemplo, eu não conhecia. E agora, nos últimos tempos, pessoas muito próximas estão se suicidando. Então, eu imagino que está mais forte isso. Isso é falta de amor, de humildade, de se entender. Robertinho, a gente não pode definir. Não, mas aí depois você me fala como... A sua parte, não o padre. Porque você tem os dois lados. Primeiro, eu quero concluir aquela... Aquela escala dos amores. Dos pecados. Dos amadas. A gente começou pelo Eros, passou pelo Filos, e paramos no Ágape. Que é o mais difícil. Com a santa ceia. O mais difícil é o próximo, que vai chegar agora. Porque aí vem a conversão de Saulo, que é o nome hebraico de Paulo. O Paulo é o nome latino, que foi dado a esse apóstolo, que era judeu, que era firme na lei judaica, foi perseguidor dos cristãos, e se converte pelo chamado de Cristo. A partir do momento da conversão de Paulo, ele vai ensinar que o amor, ele precisa transcender todas as coisas. E ele vai escrever, na segunda carta aos corintios, ele vai escrever o hino ao amor. Quando ele vai falar a respeito, a essência de Deus é o amor. Portanto, quem ama, como diz João na sua carta, experimenta a Deus. Porque Deus é amor. Então, Paulo vai dizer que o grande amor chama-se caridade. Portanto, não pode existir a presença de Deus fora da caridade. Então, em tudo, quando você olhar para uma pessoa, olhe com caridade. Porque você não sabe o que está por detrás daquela alma. Qualquer tipo de caridade? A caridade está ligada a aceitar o outro sem exigir nada em troca. É quando o outro se tornar totalmente desnecessário para você e, mesmo assim, você permanecer amando. Você não espera nada em troca. É amar a inutilidade do outro. Isso é caridade. O que essa pessoa pode fazer por mim? Absolutamente nada. Eu a amo. Nossa, as pessoas não têm noção do que é caridade hoje, então. Caridade é outra palavra. É, outra coisa. A prática da caridade hoje está muito confusa com prática social, né? Sim. Prática social. Ah, eu dei uma cesta básica. Isso é caridade? Hoje em dia, não. Isso é uma questão social. Consciência social. A caridade é amar o outro na inutilidade dele. Essa pessoa não tem nada para me oferecer e eu o amo. As pessoas não precisam só de comida. As pessoas querem, muitas vezes, que você abaixe o vidro do seu carro e pergunte o nome delas para elas não passarem 24 horas do dia sendo invisíveis diante da multidão. Porque só quando você sabe o nome de uma pessoa, você dá rosto para ela. Você traz à tona quem ela é. Você passa pelos semáforos da vida quantos transeuntes que já passaram e que a gente nunca nem teve coragem de perguntar o nome. Não é sempre arroz, feijão, o dinheiro que mata a fome das pessoas. Muita gente morre de fome de dignidade. Passa o dia inteiro sem se identificar a ponto dela mesmo esquecer o nome dela. Porque ninguém pergunta como ela se chama. Ela não possui nada para te oferecer. Ela torna-se invisível. invisível. Esse amor é difícil. Por isso que eu te digo Eu estava pensando num abraço, olha o que ele falou. Ele pode dar um abraço a uma pessoa que você não conhece. É, justamente. Você tem uma pessoa um andarilho na rua que você não conhece. O que ele pode te oferecer? É, mas você vai lá e um abraço não vai custar nada. Absolutamente. Mas não é tão fácil. Por que que causa repulsa? Não chego a pensar na repulsa, mas é um... A repulsa que eu falo é o que que nos impede de nos deixar atrair pelo outro. Seria, sim. O que que me impede, por exemplo, de olhar para uma pessoa em situação de rua e não parar ao menos para conversar, para saber o nome dela e chamar, verbalizar o nome da pessoa, fazer o nome da pessoa sair da sua boca para ela ouvir que ela tem um nome, que ela não é o estado social que ela vive. Ela é um ser. Ela possui a dignidade dela. Ainda que nós, no nosso comodismo, ainda que o estado na sua falência moral e social ainda que as pessoas não queiram vê-la, ela existe. E o que que eu posso fazer por ela? Torná-la visível. Agora, pedir isso num século onde dentro de casa as pessoas são invisíveis, como que eu vou pedir para os da rua serem invisíveis? Tem pai que não vê filho, tem pai que não vê marido que não vê esposa. São seres invisíveis convivendo dentro da mesma casa.